Adventista no canal Adventista. Olha o que está sendo ensinado pela Igreja Adventista. O terceiro Evangelho, Lucas, vai retratar Jesus como sendo filho do homem. A grande ênfase do terceiro Evangelho, sinótico, é que Jesus é humano, como nós somos humanos. É claro que ele não é igualmente a nós, igual a nós, porque nós temos tendência para o pecado, e ele nunca teve. Mas se por um lado ele nunca teve tendência para o pecado, ele foi afetado pelo pecado, ao assumir uma natureza humana corrompida com 4 mil anos de pecado. Bom, esse debate dentro do cristianismo tem a ver com os termos pré-lapsariano e pós-lapsariano. Ou seja, qual foi a natureza que Jesus herdou em sua encarnação? Os pré-lapsarianistas querem dizer que ele era igualzinho a Adão. Os pós-lapsarianos querem dizer que ele é como nós. Bom, a teologia pura e simples nos leva à conclusão de que ele não era nem pré-lapsariano, nem pós-lapsariano. E a ideia de lápis tem a ver com a queda. Jesus era pré-lapsariano no sentido de que ele assemelhava-se a Adão em não ter tendência para o pecado. Mas Jesus é pós-lapsariano porque o corpo que ele se encarna, o corpo que ele nasce, não é um corpo como o de Adão, mas um corpo humano com 4 mil anos de pecado e degenerescência. Nesse aspecto, ele era tanto pré- quanto pós-lapsariano. Não tem nem o que falar aqui. Está comprovado o sofismo. O sofismo é quando são apresentadas as premissas que se contradizem. Então dá a impressão que sempre está se dizendo a verdade. Por qualquer lado que vá, aparentemente está se dizendo a verdade. É o que o finado Nathanael Rinaldi dizia que é falar com os dois cantos da boca. Um lado da boca fala uma premissa e do outro lado da boca fala outra premissa oposta. Então ele primeiro disse que Jesus não tinha natureza nem pré- e nem pós-lapsariana. Aí depois ele disse que ele tinha as duas. Ele claramente depois fala que ele tinha as duas. Ou seja, havia em uma condição humana de Jesus a ação pós-queda. Já aí dentro do pecado, pós-lapso. Então eu gostaria de saber do Leandro Quadros. Leandro Quadros, você disse que qualquer um que defendesse isso que o Arilton está defendendo era para ser disciplinado. Era para ser disciplinado e que isso era doutrina de demônios. E aí Leandro Quadros, você está sem moral dentro da igreja adventista, é isso? Você está sem moral dentro da igreja adventista? Ou você mentiu? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri